Toma, hein? Toma, só... A culpa, só... Raon, só... Há gol volando no perú Há gol volando no perú Há gol volando no perú Remipirô, decomprirô, decomprirô... Há gol volando, decomprirô... Agora, minha rapaziada, vamos começar Vambora, vambora! Sous-sous Tá volando no pelo Tá volando no pelo Ela me pediu pelo Você quer, você quer, você quer Sous-sous